Fala, QR! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4.Cast, o podcast do mercado imobiliário. E o objetivo desse podcast é trazer uma visão diferente do mercado imobiliário com a gente aqui, o Walter. Daqui a pouco vai se apresentar. Então, seja bem-vindo. Pessoal, o 4.Cast vai ser um podcast onde o Guilherme, que sou eu, vai provocar reflexões, percepções, vai aprofundar o nosso convidado, as nossas convidadas, dentro de prática, dentro de vivência, dentro de uma realidade do seu segmento. Hoje, com o Walter, mercado imobiliário, vamos ter outros segmentos. Nós vamos primar aqui para um mercado mais plural, de fato, e conectando de alguma forma ao mercado imobiliário. Mas sempre, Walter, com a visão sua, 100% sua, eu vou me conectar muito pouco ou complementar muito pouco a sua fala. Eu quero, de fato, que a nossa audiência sinta, perceba como é que é o Walter como profissional do mercado imobiliário, com seus desafios, com as suas glórias e com o seu dia a dia. Então, seja bem-vindo. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui no 4.Cast, o podcast do mercado imobiliário. Meu amigo, antes de começar aqui, se apresenta primeiro para a nossa galera. Guilherme, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer parte desse novo projeto da Conexão, do Instituto. Meu nome é Walter, sou de São Paulo, capital, e atuo no mercado imobiliário há um pouco mais de 5 anos. Sou formado em administração, pós-graduado em logística. Trabalhei quase 30 anos nesse ramo e perdi todos os clientes. E aí, não tinha para onde ir. Fui tentar a recolocação no mercado e eu só escutava o seguinte, teu currículo é muito forte. E aí, eu fui buscar algumas alternativas. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Até porque muita gente acha que mercado imobiliário é só para quem não deu certo em profissão nenhuma. Eu fui conhecer o mercado, recebi um convite para virar corretor em... Lembro até hoje disso, em setembro de 2015. E eu tomei a decisão de virar corretor em fevereiro de 2016. Então, de setembro, quando eu recebi o primeiro convite até fevereiro, eu fui estudar sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre investimento, financiamento. Fui conhecer biografias que falavam do mercado imobiliário. Foi quando eu conheci você, mesmo antes de começar, e eu comecei a assistir os vídeos de você lá atrás, mesmo antes de começar. E aí, eu fui conhecendo o mercado, entrei e fui conhecendo o mercado, e fui usando as pílulas que você colocava no YouTube para poder tentar fazer aplicação. E aí, o primeiro ano não foi fácil, mas eu atirei para todo lado, que era uma forma de eu conhecer e entender para que caminho que eu ia seguir. E a partir de 2017, eu comecei a trabalhar um pouco mais lixado, já fazendo uma virada. Em 2018, eu fiz a virada de chave, e desde 2018, eu me tornei especialista em apartamento. Hoje, eu sou apaixonado do mercado imobiliário, e hoje eu não troco o mercado imobiliário. Show, Walter. Todo mundo fala que São Paulo é mais fácil vender imóveis. Eu viajo o Brasil todo, e São Paulo, por ser uma metrópole, o pessoal fala, ah, mas São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Qual é a realidade hoje do corretor, do gestor, do profissional no mercado imobiliário aqui em São Paulo? Tem desafios, não tem desafios? Qual é a complexidade desse mercado? O desafio, em São Paulo, eu não vejo muita diferença, Guilherme, entre o mercado de São Paulo com outros. Eu vejo como o mercado, de uma forma geral, igual. São Paulo, por ser uma grande metrópole, tem uma conotação de um mercado um pouco, sei lá, ou mais fácil, ou... Mas o cliente é mais exigente? Não, tem para todos os níveis. Tem para todos os níveis. O nível baixo, da classe baixa, do médio padrão, do alto padrão, tem para todos os nichos. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. Você falou que o mercado de São Paulo é igual, quem está insistindo ali a gente é um profissional do mercado como você, como eu. Eu queria que você trouxesse um pouco mais a vivência, a visita, o atendimento, algo diferente para a gente, para complementar as nossas verdades, ampliar as nossas incertezas nesse mercado. O mercado em São Paulo, falando dos profissionais, Guilherme, ele ainda está muito atrasado. Por que atrasado? São Paulo está atrasado? Sim, sim. Porque eles estão muito acostumados no formato antigo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Trabalhar daquele jeitinho mesmo, de bater de porta em porta, de fazer aqueles anúncios de três quartos, sala, cozinha e banheiro, de aceitar fotos de proprietário de imóvel. Então assim, vai fazer uma captação do imóvel, vai lá e ele mesmo faz questão de pedir proprietário. Você tem as fotos, você pode me mandar? E aí já coloca nos portais, às vezes foto que não tem condições nenhuma de uma apresentação. Então assim, em São Paulo, por mais que seja uma metrópole, a gente sofre sério com isso. Principalmente isso pequena, média, grande. A mão de obra do corretor, você está falando? Sim, sim. E o que você acha do corretor, da imobiliária, da empresa, que aceita esse mando do cliente sobre o trabalho que deveria ser dele no que tange ao profissionalismo, à direção? Qual a sua opinião em relação a esses profissionais e a essas empresas? Eu falo para a minha equipe, hoje eu sou gestor, então eu falo hoje para a minha equipe o seguinte. Você gestuda onde? Pode falar. Eu sou gestor da Lopes One, uma imobiliária da Zona Norte de São Paulo. E tenho hoje uma equipe de 20 corretores. E hoje eu falo para a minha equipe o tempo todo. O proprietário mandou foto, não aceite. Não aceite. Faça questão de conhecer o produto, faça questão de ver o produto que você vai trabalhar, faça questão de conhecer a particularidade desse imóvel, inclusive conhecer o proprietário. Isso não é uma regra, pelo menos que eu conheço hoje no Brasil, quando se fala em mercado imobiliário. Esse profissional que aceita esse mando do cliente, qual a sua opinião sobre isso? Traz uma visão mais ampliada para a gente. Eu acho um grande erro. Por quê? Porque ele está preocupado, muitas das imobiliárias daqui de São Paulo, eles trabalham muito com meta. E uma meta que coloca lá, captação, valor de X de captação e etc. E aí o corretor que está ali, ele está preocupado em colocar o produto para dentro do sistema, porque ele vai garantir um percentualzinho do valor. Então ele se preocupa em colocar aquele imóvel a qualquer preço, para garantir um pedacinho. Ele não está preocupado em fazer um trabalho diferenciado. O que você acha desse profissional? Ele vai morrer. Vai morrer ou vai perder cada vez mais a quantidade de clientes. Ele não vai conseguir acompanhar o mercado. Ele tem opção de não aceitar essa condição? Tem. Ele sabe sair dessa condição? Eu não sei se ele sabe sair dessa condição. É fundamental que se ele não sabe, aprenda. Como? Se posicionando, conversando com o proprietário, explicando o motivo pelo qual é importante que ele conheça. Eu, por exemplo, falo, quando o proprietário diz, eu falo assim, desculpa, meu corretor ou eu preciso conhecer o teu produto para que eu possa vender, para que eu possa saber o que eu estou falando. Se o cliente me perguntar o que tem naquela parede, eu saber responder o que tem naquela parede para o cliente. E eu digo para o cliente, a foto que vai aparecer nos portais é uma vitrine de shopping. Então, se você não tiver uma vitrine bonita, você não vai conseguir atrair o cliente. Quantos imóveis tem a venda hoje na sua imobiliária? O sistema pega toda a rede Lopes, né? Então, a gente está falando... Mas pega ali só na Zona Norte, ali na região onde você está. Ah, Zona Norte, estamos falando aí de 50, 60 mil imóveis. Que estão a venda com você? Sim. Como é que um corretor vai conhecer 50, 60 mil imóveis? Não tem como. Então, como é que ele vai vender? Como é que esse corretor que você compartilhou, que ele precisa ir, mas como é que ele vai... Você acabou de falar que são 60 mil imóveis. Até pouco tempo atrás, eu era um corretor de imóveis. Quando eu mexei, eu mexei, trabalhava com público específico. Quando caiu alguma coisa diferente, eu falava para o proprietário, ó, desculpa, eu não tenho condições de te atender. Porque está fora do tipo de trabalho, do tipo de produto que eu atendo. Mas eu posso te indicar um outro profissional para poder te atender. A sua orientação, nesse caso, é que o corretor de imóveis, ele, para ter esse conhecimento sobre apartamento, imóvel, casa, lote, sabe o que ele vai vender, ele vai descartar o cliente? É preferível ele falar assim, eu não tenho condições de te atender, do que ele atender de uma forma ruim. Eu falo para a minha equipe, é preferível você atender uma região, duas regiões, e saber exatamente detalhes daquela região, qual a rua, o que tem, o que não tem, e saber detalhes do que você simplesmente sabeu. A Zona Norte é muito grande, então você fala assim, poxa, a freguesia do O com Vila Maria, são dois bairros completamente diferentes, será que você vai conseguir dar uma mesma informação, vai trazer a segurança necessária que o cliente precisa? Às vezes é mais fácil você falar assim, poxa, eu não tenho condições de te atender. Algumas das coisas que você fala, você sabe disso, está muito dentro do que a gente defende. Mas a ideia, de alguma forma, é deixar o Instituto um pouco de lado e que a gente seja, de fato, um momento de oportunidade, uma cadeira de oportunidade para a gente ouvir as diferentes visões do mercado e até onde a metodologia QR está plugada nessas visões. É, de fato, ampliar essa visão para todo mundo que nos ouve. E aí, cara, eu vou te trazer um outro questionamento. O corretor de imóveis, a corretora de imóveis hoje, para entrar no mercado, porque tudo o que você está falando é muito bacana. Você está contando de mercado? Cinco anos. Então, com cinco anos de mercado, você já passou, tomou muita porraza. Muito. Teu início, você tinha esse seu pensar? Primeiro ano, não. Não tinha? Eu não tinha. Qual é o conselho que você daria para você no início da sua jornada no mercado imobiliário? Se você pudesse hoje voltar o tempo e dar o conselho para o Walter lá atrás no início, qual o conselho que você daria? Estuda e se prepara muito, porque a evolução é diária. Se você ficar achando que você já sabe tudo... E é isso que eu falo hoje para a minha equipe. A pessoa que está começando hoje comigo, que está querendo começar no mercado, eu falo, olha, estuda, se dedica, se empenha. Foco, empenho e determinação. Beleza. Vamos botar um pouco mais de tempero, de pimenta nesse bate-papo nosso. Como é que é o dia a dia hoje de um gestor no salão de vendas com 20 corretores? Olha, Guilherme, eu fiz uma loucura, porque eu entrei como gestor no meio da pandemia. Então, assim, eu não tive o salão inteiro com os corretores da minha equipe junto comigo. O que eu busco fazer? Eu busco estar em contato com eles o tempo todo. Acompanhando, estabelecendo plano de ação. Busco desde o início, faço treinamento semanal com a minha equipe, com quem está disposto a participar nesse momento, porque não adianta eu querer forçar através do Forceps, eu tenho que, através da educação, mostrar para eles um outro caminho. Para quem está nos ouvindo nas plataformas aí, Spotify, Deezer, Amazon, Podcast, enfim, no YouTube também, traz um pouco de prática. Vamos botar. O Valter chega de manhã cedo, faz o quê? Como é que é a comunicação do seu corretor? Como é que é o seu dia a dia quando chega uma proposta? Quando você precisa agenciar, captar o imóvel? Como é que é o seu dia a dia quando o corretor traz uma proposta abaixo do preço, em cima daquele imóvel que você já falou que não aceita a proposta abaixo do preço? Como é que você fala? Vai estudar? Como é que esse senhor vai estudar? Vai estudar! Como é que é? Como é que funciona isso? Eu quero ver a prática assim, o salão de venda mesmo, cara, sem o cenário grande. Eu quero ver a realidade mesmo. Vamos lá. No meu dia a dia, logo que eu já chego, independente se está home office ou não, eu já abro o meu CRM da empresa, o sistema, já vejo o que caiu no sistema, já busco falar com os corretores, verificar como é que foi, como é que está, como é que estão os atendimentos. Às vezes eu puxo algumas leads antigos para ver, falo para os corretores para ver como é que está, como é que está o cliente. Você faz isso de todos os corretores? Qual corretor tem preferência? Qual corretor não tem preferência? Não, não existe preferência. Isso eu quero saber. Não existe preferência. São 20 corretores? São 20 corretores. Não adianta eu ter preferência por um ou dois. Eu tenho 20. Eu, quando decidi virar gerente, eu falei que o meu propósito era fazer os 20 e vender. Então, não estou muito nem gerente para fazer um ou dois vender. Ah, sim. Então, assim, o meu objetivo é, eu pego de uma forma aleatória e vou pensando. E aí, como é que está esse cliente? Como é que foi? Como é que foi o atendimento? Você pergunta um por um? Não. Eu vou aleatório. Não vou, por exemplo, se caiu 20 leads no dia, eu não vou perguntar dos 20. Mas eu pego, vou pensando e vou. E aí? Caiu esse cliente. Como é que está esse cliente? Como é que foi? Como é que você abordou? De que forma você foi? Você ligou? Não, eu mandei um WhatsApp primeiro. Não, você não tentou ligar? Primeira coisa, faz a ligação. Não conseguiu? Aí você manda uma mensagem no WhatsApp, pergunta o melhor horário que você pode ligar para ele. Não sai dando e disparando informação. Então, eu busco entender como é que ele fez o pré-atendimento, como é que ele iniciou o atendimento. E aí, se tem algum tipo de ajuste, eu já vou fazendo os ajustes de forma pontual, um a um. Quando cai uma proposta, eu também oriento a... O seu corretor passa a proposta ou a proposta que me passa a você? Como é que é lá na sua empresa? Não, o corretor recebe a proposta do cliente, passa para mim e eu trato. Tá, e aí? Ele acompanha, não acompanha? Não, não acompanha. Ele não acompanha? Não, não acompanha. Por quê? Hoje, por conta da pandemia, a gente está muito distante. Mas quando não tinha pandemia? Então, eu não era gerente. Ah, tá. Eu não era gerente. Mas quando voltar, então... Eu prefiro que esteja junto. Tá, legal. Quando voltar tiver tudo ao normal, eu vou pedir para que ele esteja do meu lado, até para que ele saiba o que eu conversei com as partes e se acontecer de uma das partes entrar em contato, ele saber em que pé está. Hoje eu faço, recebo a proposta, vou tratando e assim que eu vou tratando, eu vou posicionando ele como é que está, vou dando um feedback para ele para que se porventura o cliente entrar em contato com ele, ele saiba em que pé está. E aquela proposta aqui vem quadrada. O imóvel custa... Qual o preço médio lá da região que você vende? Um milhão. Um milhão de reais. Então, pega lá o imóvel de três dormitórios, quatro... Três dormitórios. Três dormitórios. Isso na região o quê? Médio? Médio padrão de Santa Terezinha. Médio padrão de Santa Terezinha. Isso. Vamos botar que você tem um móvel à venda lá de um milhão de reais. Você já avisou que o cliente não aceita menos que 930 mil no seu apartamento. O corretor chega a uma proposta de 890 mil. Eu vou... Depois da décima vez que você já falou não aceita proposta de 890 mil, não me traga proposta, o proprietário já brigou e... Isso acontece. Isso é o dia a dia. E aí, qual é a postura do Walter enquanto líder nesse contexto? Eu vou voltar para o comprador e vou conversar com ele. Calma que você... Calma, budista. Vem cá, meu amor. Propostinha está aqui. Você acolhe o cara e vai passar a proposta sem falar nada do que o proprietário? Claro que eu vou falar. Então, o que você vai falar com ele? Me conta. Aqui a realidade não sabe onde venda, malandro. Não, eu vou falar para ele que ele pegou uma proposta totalmente quadrada que não vai fechar. Ele não vai fechar essa proposta. Não adianta você achar que vai fechar. Você pegou o que pegou, colocou debaixo do braço e acabou. E aí? Não. Você tem que buscar para ela ficar redonda, né? E aí, como é que forma? Se ele já pegou a proposta, se ele colocou debaixo do braço, quem vai ter que tentar trazer ela para a redonda sou eu. Existe muita gente teorizando o salão de venda. Existe muita gente falando não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo, tem que treinar o corretor, só que, bicho, uma coisa que eu sempre falo, quem nunca sentou no salão de vendas não sabe o que é o salão de vendas. O dia a dia é difícil, é complicado, é uma estrutura diferenciada. Isso porque o corretor de imóveis é um profissional autônomo que ganha em cima do seu resultado. E essa ansiedade é uma realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Então, assim, qual é a tua postura com esse corretor? Você ligou para o proprietário, eu falo para você, eu sou o comprador agora, perdão, sou o comprador, mas o seu corretor falou comigo que aceitava essa proposta. O que você vai falar para o seu proprietário? Que essa é a realidade. Nunca aconteceu isso com você? Não. Não? Não. Então, qual é a tua visão 4.0 em cima dessa situação? Olha, Guilherme, é uma situação bem complicada. Primeira coisa, eu acho que tem que... O treino é fundamental, você treinar o profissional, treinar a tua equipe, treinar as pessoas, ir a campo, sentir... Eu falo muito para a minha equipe, minha equipe está me escutando, agora sabe disso, eu falo muito para a minha equipe sobre controle emocional. Daí, Luan. Você tem que estar com o controle emocional muito preparado, porque às vezes o cara está 3, 4, 5 meses e eu fiquei 6 meses sem vender. Eu, como corretor, cheguei a ficar 6 meses sem vender. Então, assim, se você não tiver o controle emocional de saber separar o momento de saber chegar na frente do cliente e falar assim, ó, nem manda essa proposta. Nem manda, porque ele reservou a proposta semana passada, desse valor e recusou. O corretor, no desespero, ele fica com medo de falar. Então, assim, eu acho que você tem que preparar o corretor, a dica que eu dou é preparar o corretor para que ele não tenha medo, e sim que se posicione profissionalmente. Eu acho que isso é a grande diferença. E se eu falo para a minha equipe o tempo todo, o tempo todo, acho muito importante. E se chegar em uma condição como essa, eu acho que você tem que ser o mais transparente possível com o teu cliente, até para que ele possa se sentir seguro que você está falando a verdade. E você fala no que para esse comprador de imóvel? Olha, se meu corretor te informou isso, eu acho que foi alguma negociação antiga que não ocorreu, que acabou não acontecendo, mas atualmente, hoje, ele não fecha esse valor. É importante isso, cara. Até para a gente trazer depois uma visão 4.0 sobre esse cotidiano nosso que, como eu falei anteriormente, é o dia a dia de 80% de quem nos ouve ali que se for corretor, se for gestor, dono de imobiliária, diretor, enfim. É uma realidade que a gente tem. Qual é o critério hoje na sua empresa? Qual é o critério do Walter para um corretor, para uma corretora ser aceito por você? Para vir trabalhar comigo, eu peço três coisas. foco, dedicação, força de vontade. Mas foco, determinação, força de vontade, isso só vem na prática. Isso é prática. Todo mundo vai chegar assim, eu tenho foco, determinação, prática, adoro aprender a realidade. Então, assim, se eu chegar para você e falar, eu tenho foco, determinação, vou estudar, entrou no seu time? Não, assim, não é uma decisão que toma assim, sentou comigo, conversou cinco minutos e já vai. Qual é a decisão? Eu vou sentindo o dia a dia. Vou conversando, vou sentindo, não é uma decisão que eu tomo isolada. Eu vou, tenho o primeiro bate-papo, hoje eu tenho feito muito bate-papo via Zoom. O que você pergunta, Bichão? Fala para mim. Fala para eles ali que você pergunta. O que eu pergunto? Ah, por exemplo, qual que é o seu objetivo para se tornar corretor de imóveis? Por que você quis se tornar corretor de imóveis? O que você viu? O que ele responde? Na maioria das vezes? Na maioria das vezes para ganhar dinheiro. Mas qual o tipo de pergunta que você faz? Qual a experiência que ele tem no mercado imobiliário? O que ele conhece? Nenhuma. Eu estou com o protocolo de TTI, técnico de transações imobiliárias. Para quem não sabe, você tira a carteirinha do corretor de imóveis junto ao conselho regional, você tem de fazer, é um curso técnico, você faz nas escolas credenciadas aí que podem fazer, e aí depois você faz as provas, tem o certificado, e você é formado em técnico em transações imobiliárias. Com esse certificado, você vai no conselho da sua região e pega a sua carteirinha de corretor. Mas vamos lá, eu falo para você que eu estou com o protocolo do TTI, ainda estou fazendo as provas para me tornar, para ter o meu certificado de técnico em transações imobiliárias. Se ele não tiver experiência, a primeira coisa que ele vai ter é sentar um pouquinho do lado ali para poder entender o mercado, fazer treinamentos do sistema, de CRM, ir para campo, com um acompanhante ou comigo, para poder sentir, não posso, ah, virou corretor hoje, tá bom, então o cliente na porta vai lá atender. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele pode acompanhar corretores para poder ganhar experiência, entender um pouquinho. O que eu faço muito com a minha equipe, eu saio com eles, eu saio com eles. O corretor da minha equipe fala assim, poxa Walter, você pode me acompanhar em uma visita? Eu vou. Você pode me acompanhar em uma captação? Eu vou. O corretor, quando você vai fazer uma entrevista para trabalhar com você, ele tem treinamento? Na imobiliária tem, a gente tem lá uma área de universidade e tem treinamento do sistema toda semana. Então toda semana tem treinamento de sistema e da universidade. Tá, e a universidade ensina o que? Eles vão colocando coisas pontuais, né, essa semana que passou falou sobre comunicação de WhatsApp, como você se portar durante a pandemia, durante o home office, cada dia é um tema diferente. Em média, um corretor só faz quantas vendas no mês? Pô, faz uma venda a cada quantos meses? Tem corretor que vende todo mês. Mas a maioria, você tá com a equipe de 20, a maioria? A maioria, a maioria a cada 3, 4 meses. Uma venda? Uma venda. E um corretor que faz uma venda de 3 a 4 meses, como é que ele paga as contas deles que são mensais? É muito difícil. É por isso que eu bato tanto, eu fico tanto no pé deles para que a gente possa se desenvolver. E como é que a gente pode mudar essa realidade? Eu falo para eles o tempo todo sobre estudo. Tem que estar estudando, tem que estar acompanhando. O cliente está cada vez sabendo mais que você. Então, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que saber falar sobre economia, você tem que saber falar sobre dólar, você tem que saber falar sobre câmbio, tem que falar sobre o cenário. Você tem que saber falar, porque o cliente pode te apertar. Teve uma situação, uma corretora pediu para me acompanhar no atendimento. Eu fui, e no final do atendimento, era um domingo, 11 horas da manhã, o cliente, ah, eu acho que eu vou comprar na planta. E aí, eu comecei a questionar ele, pedi permissão para fazer uma pergunta e comecei a fazer algumas colocações. Ele saiu de lá decidindo comprar o segundo apartamento que ele tinha visitado e saiu já com a proposta na mão. Então, assim, é saber falar e argumentar para que ele possa ajude o cliente a tomada de decisão. Valtão, vamos lá. Vamos ver um pouco mais desse mercado aí. Nesse momento que a gente está aí, de pandemia, a vistas estão mais inseguros, estão seguros, estão confiantes, você perdeu alguma venda. Como é que está essa situação para você? Como é que você vê essa situação hoje no mercado, de uma forma geral e especificamente no mercado imobiliário? O mercado imobiliário vem com uma tendência, depois do início da pandemia, março, abril, que quando foi o fechamento de tudo, houve uma trava natural, uma demanda reprimida. e aí quando chegou junho e julho que começou a abrir, que as pessoas começaram a sair, uma percepção minha é que eles entenderam que onde eles moravam era pequeno, que precisavam de mais espaço ou que saíram de apartamento e precisavam de uma casa por conta de espaço e acabou aumentando muito a demanda e a procura foi realmente muito alta. Então o segundo semestre do ano passado foi muito intenso. Até janeiro foi bem movimentado, bem atípico do que costuma ser sempre. De fevereiro para cá houve já uma... Quando começou a aumentar muito o número de casos, houve uma redução, houve uma questão de incerteza e acabou dando um recuo natural. Mas eu vejo, eu vejo ainda com um mercado ainda que vai estar com pelo menos um ano muito bom. Por quê? Taxa de financiamento ainda está bem atrativa, ainda é a mais baixa do mercado. Por mais que a taxa Selic subiu na última reunião do Conselho, ainda está uma taxa Selic interessante. Os bancos criaram opções que aí faz uma avaliação se é para médio e longo prazo. Então tem algumas coisas de pequeno e curto e médio prazo que pode se tornar interessante como investimento. Então assim, ainda está atrativo essa questão. As construtoras ficaram um tempo sem construir, comprando área, etc. Hoje as construtoras estão querendo muita área. Mas ainda tem? Tem. Ainda estão? Ainda está aumentando muito a solicitação de área para levantar novos empreendimentos. Então assim, eu vejo ainda um ano em crescente. Mesmo nessa situação que a gente está de pandemia, dessa ausência de vacina, você ainda vê isso? Vejo. Só que eles estão sendo mais pontuais. Eles estão sendo mais objetivos. Eles estão otimizando o tempo deles. Então eles estão sendo mais objetivos, mas está tendo venda. para quem quer entrar no mercado imobiliário, para quem quer ser corretor, corretora, você aconselha nesse momento? Sim. Eu sou um apaixonado do mercado imobiliário, mas é o momento? Quando é o momento? Não sei. Eu aqui não respondo nada. Aqui a resposta é para você. Não, eu... Está bem tudo usado até que não é aberto o gostei, Rodaní. Só tem malandro aqui. Está me reposicionando, Simãozinho. Olha aquele aqui. Vamos lá. Sim. É o momento ou não é o momento? Eu vejo como o momento. Sempre é o momento. Eu acho que a gente não sabe o que é amanhã. Então, assim, eu acho que se a pessoa está pensando em entrar para esse mercado, está pensando em se reinventar, está querendo pensar em algo novo, vai fazer seu TTI, vai estudar, vai se preparar. Tem muita coisa aí que está à disposição para poder ser vista. Então, vai entender o mercado financeiro, vai entender sobre financiamento imobiliário, sobre a questão de como usar ou não usar o FGTS, quando pode e quando não pode. assiste esse cara no YouTube. Viu? Nossa, de tudo que ele falou, o mais relevante é isso. Assiste muito. Assiste muito e se prepara. Acho que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Corretor autônomo, corretor de imobiliária, corretor de house, de construtora. Para quem não sabe, house é, como a gente chama aí, quando uma construtora, uma incorporadora tem um departamento de vendas próprio. Corretor autônomo, imobiliária ou de house? Eu não posso falar dos três. Não. Eu sempre fui corretor de imobiliária. Comecei em uma imobiliária grande na Zona Norte de São Paulo. Posso falar o nome dela? Pode. Comecei na Mirante Imóveis do Luiz Carlos Cristian. Um grande abraço para ele. Uma empresa que me ajudou muito. Foi fundamental na minha evolução. Aprendi muito lá. Grande amigo. E sempre fui de imobiliária. Então, eu fui da Mirante, saí da Mirante sem saber o que eu ia fazer. eu pensei a possibilidade de se tornar um autônomo. Até por ser contrário a muita coisa que tem no mercado, tentar alguma coisa diferente. E aí, eu recebi um convite para ser gerente, para ser gestor da Lopes, da Lopes One. E fui para lá, abracei o desafio, abracei a ideia. Nós aqui do Instituto, a gente fala muito do mercado 1.0, mercado 4.0. O mercado 1.0 focado em produto, o mercado 4.0 é o mercado da experiência, onde a marca é mais valiosa do que o produto ou serviço que essa empresa ou que esse profissional venha a disponibilizar no mercado. Esse conceito é um conceito do Felipe Kotler, que é considerado o guru do marketing, que a gente trouxe, faz uso desse conceito e customizou para o mercado imobiliário. Como é que você conceituaria hoje um profissional 1.0 e como é que você conceituaria um profissional 4.0? Como é que você conceituaria uma empresa imobiliária 1.0 e uma imobiliária 4.0? O ponto zero, na minha opinião, é o corretor da moda antiga, é o que fica sentado atrás da cadeira esperando o cliente bater na porta, é o corretor que fica recebendo a fotinho do proprietário e coloca no portal, é o corretor que fica pensando só preocupado no quanto ele vai ganhar de captação e de gestão, não está preocupado em trabalhar o produto, é o corretor que está acostumado a ligar para o proprietário só para querer testar o proprietário para poder sentir mercado. E o 4.0? O 4.0 acho que foca na necessidade da pessoa, foca na necessidade da família, tem um propósito por trás que é ajudar, a venda se torna uma consequência de um trabalho bem feito. Acho que esse venda é muito romantismo. Na prática isso acontece? Antes de chegar aqui eu posso até mostrar para você uma cliente me chamou porque eu vendi um apartamento há três anos atrás e falou Walter, eu quero que você trabalhe o meu apartamento porque eu confio em você. Acho que isso não tem preço. Não, não tem. Não tem. Mas esse profissional existe hoje no mercado muitos profissionais esses quatro. Te faço essa pergunta porque aqui no Instituto um dos maiores desafios que a gente tem exatamente é fazer a pessoa se reconhecer 1.0 quando e se for e se reconhecer 4.0 e saber falar de si próprio como 4.0 de uma forma específica onde o outro entenda e a pessoa se reconhecer 1.0 então assim porque de alguma forma hoje todo mundo se vê 4.0 virou praticamente uma frase de efeito ah, eu sou 4.0 mas será que é? Vamos botar eu sou um cliente como é que eu vou olhar para um corretor e falar assim esse é um esse é um ponto zero um, esse é 4.0 existe algum sinal alguma dica de você quanto gestor reconhecer de um cliente reconhecer um 4.0 ou um ponto zero e aqui eu não estou rotulando que você é um ou quatro eu estou dizendo que você está talvez um ponto zero está talvez 4.0 você está na sua jornada então assim rótulos sobre embalagens eu não quero aqui rotular ninguém eu acho que não cabe a mim fazer isso nem a visão do instituto mas como é que eu reconheço uma pessoa está 1.0 ou está 4.0 você tem essa visão se não tiver também a gente pode ir embora olha Guilherme tem um vídeo do instituto traz muito muita realidade é aquele vídeo que fala de um cliente que chega na porta aí eu vi e você fala ah é 3.4 sala, cozinha, banheiro localizado em tal lugar e o outro fala assim por favor me conta qual é a sua necessidade assim esse comercial ele mostra bem a diferença então assim o 1.0 joga 50 links 50 links para o cliente para ver se acerta um ou dois e o corretor não o corretor que está preocupado ele busca entender a necessidade busca entender fazer as perguntas certas ajustar para assim mandar 3, 4 opções e ali ser assertivo buscar trazer a primeira visita para fazer a primeira visita como diagnóstico e a partir daí você conseguir avançar legal vou até pedir o time para eu deixar o link desse comercial no youtube aqui nos comentários no spotify e nas outras meios de comunicação de podcast também o link aí na descrição desse podcast esse comercial realmente muito bacana Walter para a gente ir fazer um ping pong e bater bola e você me diz o seguinte quem é Walter? então Walter tem 45 anos 21 anos de casado tem um filho de 18 anos de idade qual foi o momento do seu day one com a metodologia QR? teve dois momentos primeiro momento foi no QR Summit de 2018 foi muito marcante ali eu tive altos insights você já me conhecia? eu já te conhecia pelo youtube pessoalmente não e foi muito marcante porque eu já trabalhava com a metodologia de uma forma por pírolas algo leve por tudo que eu via no youtube 2018 foi o primeiro evento que eu fiz presencial com você e aí eu tive prazer de conhecer pessoas sensacionais Diogo que hoje pra mim é uma referência é uma inspirada de ouro Souza Gomes uma referência pra mim como profissional meu irmão deixa eu mandar um abraço pro Diogão e todo o time lá da Souza Gomes meu irmãozinho Diogo não canso de dizer também uma outra pessoa que se tornou referência pra mim é André Coutinho André Coutinho André Coutinho conheci o André Coutinho no Conecta de 2017 onde ele fez uma palestra lá num espaço pequeno que ele contou a história de vida dele que pra mim eu me emocionei vendo e se tornou uma referência pra mim como gestor escutar ele falando da equipe dele da paixão como equipe é algo incrível é incrível conheci John Freitas que pra mim foi uma virada de chave pra poder trabalhar a rede social John vai ser pai agora no braço do John vai ser pai agora então assim ali pra mim foi uma foi a primeira virada mas a virada principal pra mim é que foi a pra mim é um marco na minha vida eu até postei quinta-feira passada no meu Instagram quem quiser me seguir é Walter Raulva Walter corretor SP pra mim foi marcante foi o Bootcamp Bootcamp de agosto de 2019 pra mim foi absurdamente único ali foi uma virada de chave porque eu pude conhecer de uma forma inteira insana a metodologia de fato como é que é o Bootcamp pra quem não sabe o que é o Bootcamp o que é o Bootcamp o Bootcamp é três dias de imersão aonde só tem louco que não dorme em três dias eu dormi cinco horas pra vocês verem a loucura que é eu chegava em casa era o tempo de dormir uma hora uma hora e meia e já levantar porque eu morava longe mas teve gente que dormia em hotel teve gente que dormia em carro madrugada rodando começamos numa sexta-feira nove horas da manhã e terminamos na segunda sete e meia da manhã e digo mais se tivesse mais ia porque a gente é absurdo Bootcamp não tem como explicar se vive não tem mas assim pra mim foi uma grande virada de chave depois daquele dia aí eu falei assim puta hoje eu sou QR eu sou grato tem duas pessoas que eu não posso deixar de falar que foram meus capitões lá que eu fiz questão de também comentar Renan e capitão Simão é único é único e tenho certeza que se um dia você me convidar pra ser capitão eu vou com o maior prazer do mundo participar do que aquilo ali é único em 2018 também foi no dia que eu fui conversar com você no QI Summit pra pedir uma pulseira e aí eu te contei que graças à metodologia em 2017 em 2017 eu tinha sido terceiro da imobiliária que eu trabalhei e aí você me deu foi a primeira vez que eu ganhei a pulseira só que essa pulseira não se compra essa pulseira se conquista e nesse dia eu tatuei quebra as regras aqui no braço direito pra que todo dia de manhã quando eu acordo e esteja escovando os dentes eu posso olhar no espelho e quebrar as regras e falar assim hoje eu preciso quebrar as regras pra ser uma pessoa melhor e uma pessoa diferente todos os dias o que é o quebra as regras pra você? poxa era uma palavra que eu já usava eu usava o quebra as regras eu falava aqui pra você ser um profissional diferente você tinha que pensar fora da casinha você tinha que ser inovador pensar diferente e aí quando eu conheci o mercado imobiliário que eu comecei a ver os vídeos você lá falando assim quebra as regras eu falei meu é isso é isso você tem que quebrar as regras você tem que sair do convencional você já postou texto meu que eu posto hoje eu faço texto de Storytelling Copyright qual é o seu Instagram? Walter Corretor SP cara vale muito a pena se você tá aqui no Youtube ou nas plataformas de podcast você entrar no Instagram do Walter vale muito a pena porque o Walter ele tem um diferencial muito forte o posto do nome dele no Instagram os anúncios que você faz é muito bacana eu escutei com o Diogo Diogo Souza Gomes e isso eu levo pra mim eu como gerente eu não vendo hoje o meu Instagram eu uso principalmente pra minha equipe então eu divulgo o meu Instagram pra minha equipe e os clientes pedem falam assim poxa você vai tirar foto do meu apartamento será que você pode trazer teu gerente pra mim filmar pra mim fotografar e aí eu vou acompanho o corretor e aí eu sempre falo quer que tá vendo esse imóvel procura me chama eu passo o telefone da corretora que cuida do imóvel e vou te dar um spoiler nos próximos dias vai chegar um um meu que vai ser um cavalo apresentando a faca o seu anúncio é quero ver vai ser um pônen é um pônen que vai apresentar a casa na Serra da Cantareira pode preparar imagina um pônen falando apresentando imóvel mas irado ô Walter bacana demais é Walter é um parceiraço nosso tá com a gente aí há um bom tempo de fato mostrando aqui o caderno é o nosso capitão é um irmão que a gente tem é uma pessoa bem próxima nossa mesmo e o mais legal de tudo que eu ouvi de você cara te parabenizar e te reconhecer e te honrar foi a forma sincera que você passou das perguntas que eu te fiz e das orientações que você fez pra quem tá nos ouvindo seja um corretor uma corretora um líder ali as pessoas entenderem que não importa em qual região você esteja de alguma forma o desafio que você tá vivendo tem mais gente vivendo esse desafio porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde ah lá em São Paulo é mais fácil eu ir lá não sei aonde o que o mais curto é você não conhece a minha cidade você não conhece a minha região você não conhece meus clientes você não conhece a minha empresa aonde eu vou no Brasil é isso e o objetivo do 4.cast é trazer essa conexão é conectar essas visões de uma forma única pra que de fato a gente consiga ter o mesmo ponto focal pra gente ampliar e evoluir pra esse mercado 4.0 pra esse mercado da experiência eu ia mostrar o caderno aqui do Val que ele me mostrou que eu não sabia esse é o padrão dele ele que fez não fui eu muito irado muito bacana a comunidade que a gente tem realmente é muito forte é muito bacana muito legal mesmo Valter brigadão cara foi incrível eu tinha uma última pergunta pra te fazer o que que não tá nas redes sociais do Val pra ter algo bem otimista pra gente finalizar esse nosso bate-papo que foi incrível olha Guilherme hoje é muito difícil a gente ser on e off como diz o mercado 4.4.0 praticamente tá tudo dentro da rede social mas o que que ninguém sabe senhor só a gente vai saber agora isso é spoiler que eu sou um cara muito tranquilo mas a gente sabe e que eu sou um cara muito família família eu sou um cara extremamente família e quando eu falo família não são só família de sangue né porque a gente tem tem a família que a gente que a gente tem de sangue e tem a família que a gente encontra no caminho então hoje algumas pessoas pra mim são como se fosse família e família que a gente conquistou durante a vida então essas pessoas eu faço questão de ter perto não sou uma pessoa de ter muitos amigos de estar o tempo todo sou uma pessoa muito reservada mas eu sou uma pessoa que valoriza quem tá do meu lado Voltão obrigado muito obrigado só avisar que a gente tá aqui na sala respeitando o protocolo exigido obrigado cara foi incrível e nos vemos no topo nos vemos no pódio vamos convidar todo mundo aí pra entrar com a gente nesse mercado 4.0 vem vamos embora valeu pessoal o 4.cast é um oferecimento do Instituto QR até a próxima o 4.0 e aí Legenda Adriana Zanotto